Agora eu vou mostrar para vocês uma película instalada nessa Tux aqui Que foi a película térmica G5 E a película térmica transparente no para-brisa Quem gosta de coisa boa galera É essa película aqui viu 99% de redenção de UV Essa película é top Top mesmo Essa aqui é top Transparente no para-brisa G5 nas portas Top